Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado também, Luciano, Zabixi, pela oportunidade, pelo convite, que assim, como o Rafael falou, são 10 anos de história que nós já temos com a Zabixi, então, assim, o que a gente vai trazer hoje para vocês? Um pouco dessa história, porque não daria para a gente falar em 15 minutos, são 10 anos, a gente separou um pouquinho e vamos lá, vamos começar. A gente não fez slide de apresentação, então, o que a gente está trazendo aqui? Quem nós somos? Quais são os times que estão presentes? A nossa área, ela atende a sustentação, evolução e administração de todas as soluções de monitoramento, de automação e de proteção de dados dentro da Globo. A gente vai falar, eu não posso falar muito, senão vai acabar dando alguns spoilers, acho legal, a gente aos poucos, né, pegando essas informações, tá? Hoje nós somos Globo, nós começamos na Globo.com, que era o braço tecnológico do Grupo Globo, né, o Grupo Globo que corresponde às empresas, GloboSite, Rede Globo, até a própria Globo.com, Editora Globo, Jornal Globo, tá? Então, a gente teve uma fusão dessas empresas em 2019, algumas das empresas do Grupo se fundiram e criaram agora uma MediaTek, que nós chamamos de Globo. Começando, a gente vai falar do nosso passado, né, o Luciano mesmo, ele chegou ontem e falou da realidade de algumas empresas, que era a nossa realidade antes de 2012, tá? Dentro de 2012, a gente tinha diversas ferramentas, a gente tinha Najus, tinha Cricket, tinha SiteSea, essas ferramentas, cada uma delas fazia alguma coisa. Então, o que que isso leva para uma operação? Imagina uma operação 24 por 7, onde temos que ter operadores ali, vendo N telões. A gente chegou a ter 12 ferramentas no mesmo telão. Então, isso gera um ônus muito, muito grande para a empresa, porque ele tem que olhar para uma ferramenta e ela armou uma página, aí ele tem que olhar para outra e ela armou uma CPU de um servidor. Ih, mas olha só, essa CPU aqui também tem uma CPU de um switch. Então, isso é bem complicado. As ferramentas não tinham integrações, né? Essas eram ferramentas de prateleira. Algumas delas, tá? Foram criadas dentro da própria Globo para tentar mitigar isso, mas elas não se falavam. Elas não tinham uma sinergia entre elas. O esforço era muito, mas muito grande para a gente conseguir correlacionar isso. Falo por experiência, porque eu entrei na Globo em 2003 como analista Linux. Então, eu sofri, eu trabalhava na madrugada, olhando aqueles telões, assim, falei, cara, a gente tem que mudar isso. Então, durante um bom período lá, mais ou menos uns nove anos, a gente manteve essa estrutura melhorada, né? Como eu falei, a gente começou a desenvolver soluções. Essas soluções começaram a fazer uma ferramenta e falar com a outra. Mas, mesmo assim, para a gente subir um servidor, a gente tinha, sei lá, quantos, sei lá, dez cliques para fazer uma subida, rodar um script. E chegou um ponto que a nossa ferramenta de baseline, que era o Cricket, levava dez minutos para compilar. Então, se você subisse uma monitoração, ela levava dez minutos para que aquela monitoração ficasse no ar. Então, esse é o nosso passado. E agora a gente vai passar para a história. E aí eu vou deixar a palavra para o Felipe, que é o nosso líder técnico do time. Está com a gente também há muito tempo. E agora é com ele aqui, depois eu volto. Amém. Então, o cenário era esse. A gente tinha diversas ferramentas e precisávamos integrar. Queríamos uma console única, como o Luciano ensinou para a gente no último curso que a gente fez com ele, lá em 2013. Então, vamos lá. Como é que foi que a gente fez para escolher os ABICs? Um pouquinho antes disso. Nós fizemos um estudo. Temos esse problema. Sentamos, refletimos sobre ele. Estude três meses para poder escolher alguma ferramenta nova. Como é que a gente faz isso? Como é que é o processo de escolha? Um estudo, de fato, define requisitos para pensar no mercado. Pegamos, se não me engano, foram 12 ou 14 ferramentas para poder, de fato, ver o que que era que tinha de possível, de possibilidade, que se encaixava. Vamos ver. Ah, o que atende? O que existe, né? Tem Nagels, tem RRD, tem Setsia, tem ferramentas pagas, ferramentas open. O que nós vamos escolher disso? Nós definimos os critérios, chegamos no final, aí tinha 50 critérios, aproximadamente. Desses 50, a gente conseguiu o maior feat, vai. Foi com os ABICs. Que tinham, inclusive, um feat cultural de ser open source, de ser gratuito, da gente conseguir executar a gente mesmo e, especialmente, de conseguir esticar, expandir funcionalidades conforme necessidade. Basicamente, nessa época aí, era a época que a gente fez um piloto. Subimos. Ah, validou o conceito. Deu certo? É isso. Beleza. Fizemos o curso, certificação, etc. Destruímos o nosso ambiente, que, com certeza, estava tudo horrível, horroroso. Você fazer uma coisa, você estudar depois e fala, está tudo errado. Explode, vamos subir do zero. Subimos, fizemos, implementamos. Algumas das características, inclusive, na hora que você está subindo os ABICs, dificuldade. Como é que eu importo o legado? Como é que eu trago para dentro de casa o que é que eu vou colocar? Ah, vai ser network discovery? Vai ser autorregistro? Vai ser API? Vai ser importe em massa? A gente acabou optando por todos os caminhos, spoiler aí, que a gente tem uma rede muito diversa e, nesse ambiente todo complexo, temos F5, temos Faudry, temos Cisco, temos Otimor. Basicamente, meia dúzia de fornecedores diferentes, com uma dúzia de modelos diferentes entre si, com características, e um ambiente muito grande. Eu até queria fazer uma pergunta aqui, quantos itens tem o maior equipamento de vocês? O nosso tem cinquenta e poucos mil, um host. Isso daí é um load balancer com dezenas e dezenas e dezenas, dezenas de milhares, né? Nós, que atendem a milhares de VIPs, que atendem a milhares de pools, isso daí vai somando. Acaba virando cinquenta mil, aí tem dois, porque tem que ter redundância, vira cem, e aí já temos uns ABICs em dois equipamentos. Muita instalação aí, a nossa surgiu com mil valores por segundo. Enfim, esse era o nosso cenário inicial, lá no começo. A gente precisou definir regras de automação, tínhamos quatro mil velãs, como é que a gente vai fazer descoberta, network discovery disso tudo. A gente optou, um dos caminhos foi esse. Alguns equipamentos entravam assim, outros equipamentos entravam via API. Enfim, era o fluxo que a gente tinha. Só, o Felipe falou dos cinquenta critérios. Não é mentira, a gente não está jogando. Porque a gente chegou para todas as áreas da empresa e falou assim, que a gente vai ter uma ferramenta nova, o que vocês precisam. Então, assim, tinham critérios, N critérios de telecom, N critérios de serviço, N critérios de negócios. Então, isso tudo complicou um pouquinho. O Felipe até pulou, mas assim, a nossa implementação foi feita em conjunto com a Unirede. A gente fez a certificação com o Luciano em 2013. Então, assim, eles acompanharam a gente nesse início, nesse processo aqui. Foi uma implementação em conjunto que a gente fez com eles. Um detalhe importante, eu acabei pulando, mas está no slide, que a gente não podia usar o agente, porque eu não quero botar agente, eu quero sobrecarregar a máquina, eu sou desconfiado, etc, etc. Enfim, ao longo do tempo, isso daí caiu e a gente conseguiu usar o autorregisto anos depois, mas a gente vai chegar lá. É uma das dificuldades bobas, de funcionar já com a SNMP, mantém. Então, vamos lá. 2014, outro bienio, a gente já estava com quase dois mil valores por segundo, que era considerada na época uma instalação grande. A gente, enfim, vê os números bem interessantes aí de outras instalações. Mas, basicamente, foi quando a gente conseguiu terminar de migrar as outras ferramentas. Foram cinco ou seis. E tínhamos, finalmente, a tal da console única. Ou seja, a partir daquele momento, a operação, os times de suporte, eles conseguiam visualizar e interagir com apenas uma interface. Eles não precisavam consultar mais ferramentas especialistas de rede, ferramentas especialistas de histórias, e é todo mundo centralizado no Zodix. Tivemos, em 2015, também um trabalho bem interessante, bem legal. Foi, inclusive, que ajudou a matar a última ferramenta, que foi a migração de data center. A gente falou, beleza, o data center é novo, não tem ferramenta legado, se você quiser ficar aqui, beleza. Se você não quiser também, beleza. Vida que segue. Foi interessante. E essa migração foi interessante porque a gente tinha um data center e um novo. Então, a gente chegou e desligou. De manhã, a gente desligava metade do data center, metade de uma área, botava num caminhão, levava, subia ela, e na madrugada, a gente subia no data center novo para poder desligar a área e voltar com ela. Então, esse processo todo a gente precisou, usamos bastante o Zabix, exatamente, coletar as informações de balanceadores, de carga, para a gente saber quanto a gente poderia tirar de cada lado, para poder levar para o outro lado do data center, desculpa, para o outro data center, sem que a gente tivesse impacto em produção. A gente não poderia parar e também não tinha como a gente provar, vamos fazer uma janela aí de dois dias, a gente tira toda a Globo.com do A, G1, GE, Gshow do A, para fazer uma migração. Então, o Zabix também ajudou a gente bem nisso. Uma informação importante foi quando a gente teve o primeiro crash do database, porque na época, eu acho que o primeiro e único, o crash mesmo, era tudo em uma máquina só, ela tinha ativo, stand-by, mas era uma máquina só que segurava, e a gente começou a ter bastante assédio, a ferramenta virou console única. Então, de fato, não aguentou, consulta paralela. Tinha um slide, mas eu vi que ontem não dava para, um gráfico, não, eu vi que ficava ruim. Então, basicamente, a gente não conseguia escrever no banco com a velocidade que a gente ingeria dado. Foi ali que a gente surgiu. Ficamos uma semana, estudamos com o time de banco, no Barata Voa, com como que a gente poderia fazer isso. Separamos em base de escrita, barra de leitura, e aí a carga, hoje é 90% da barra de leitura, temos três réplicas de leitura, e quatro, né? Temos quatro réplicas de leitura e duas de escrita que atendem a nossa carga atual, mas vamos chegar lá. Não, o Felipe pulou, porque assim, gente, é difícil, quando a gente começa a falar... A gente se empolga, né? A gente se empolga, porque é uma paixão, né? É você estar ali desenvolvendo, criando, então, assim, a gente começa a se empolgar, a gente, sendo sincero, a gente não nem ensaiamos muito a apresentação, porque se a gente ensaia, ele ia acabar não saindo da forma. Mas, assim, é porque cada fala nossa está imbuída, assim, a paixão mesmo, né? Pelo desenvolvimento, de pegar ali como nós estávamos, e onde a gente está agora, e para onde que nós vamos, porque não para, né? A gente trocou o data center, a gente saiu de 4 mil VLANs para quase 16 mil, porque tudo foi diferente, a gente teve diversas... Antigamente, a gente tinha uma VLAN toda de equipamentos. Ok, aí a VLAN foi quebrada em 10, 15 VLANs. Então, é uma coisa bem... Maiores. VLANs maiores. E, em 2015, foi que a gente fez a participação, na Zabix Conference, lá em Nanriga, que a gente apresentou o nosso case de dois anos. Então, também foi um marco para a gente, a gente chegar e poder apresentar um case, né? Dentro de uma estrutura internacional. Tem, inclusive, mais dados desse creche do banco. Isso. A gente falou mais lá. Vamos lá. Vamos lá. Em 2015, vocês estão vendo que a cada bienio a gente dobra, né? De NVPS. A gente estava com... Era quanto, exatamente? Era lá, dois. A gente já estava em cinco. Dois anos depois. Foi quando a gente fez o treinamento corporativo, né? Com a Unirrede, para justamente buscar a massa da empresa. A gente reuniu essa galera, assim. Foram 300 e poucas pessoas treinadas em três localidades... Em três regiões, né? Diferentes. Tinha o escritório em Porto Alegre, no Rio. Treinamos a galera para justamente fomentar. O que é monitoração? Por que monitoração é importante? Por que você deve conhecer o seu ambiente, o seu produto, a sua entrega, para poder ter uma boa qualidade, uma boa experiência para o usuário? Então, fizemos esse treinamento. Nós trouxemos, obviamente, a pessoa mais relevante, ainda é, muito relevante, tá? Essa pessoa. Naquele momento, foi o Luciano, que foi fazer esse treinamento com a gente lá na Globo. Porque não adiantava eu, o Felipe, a Mariana, falar sobre essa... Porque a pessoa falou, beleza, essa é a onda Globo, estão querendo vender o peixe dele, mas a gente trouxe o Luciano, que trouxe uma visão de negócio. E esse, vocês podem ver, a quantidade de valor de segundo vai dobrar. Foi um marco, foi uma quebra ali de paradigma da Globo, que, assim, precisamos monitorar. O que é... Conseguimos agregar aquele valor de monitoramento para o negócio, e isso foi muito, muito importante. Então, também foi um marco nosso esse treinamento. A galera já estava menos desconfiada, podia usar o agente, já liberaram o agente para poder instalar. E a gente começou com outras integrações. Beleza, temos agente agora. Então, na parte da cloud, a gente criou uma integração para poder ter uma... Trabalhar com o monitoramento dentro da console da cloud. Não precisava interagir com os abics, saber de nada. O processo todo automatizado, como a Mari falou, que eu não estou vendo agora. A Mari falou ontem. A gente tinha esse processo funcionando direitinho. Ainda tem, ainda funciona. E outras áreas, a gente adotou o autorregistro, a gente conseguia separar. Ah, o que é físico? O que é Barry Metal? Aí esse cara não tem direito nenhum de escolha. É obrigado, você tem que monitorar e fim de papo. Porque a tua energia, que ainda sou eu, a tua temperatura, que entrega sou eu. Então, era um pacote fechado, não tinha escolha alguma. Participamos de alguns eventos, a gente gosta. Então, em 2015, fomos lá para a Riga. Em 2016, começamos nesse vício de Latam. Estamos aqui desde então, alguns meetups. A gente vai comparecendo nos eventos conforme eles aparecem. Dois anos depois, foi o marco que o Gabriel já deu spoiler lá no começo. Fusão do grupo. A gente cresceu um pouquinho mais. Batemos 8 nvps, 8 mil. E aí entram algumas ofertas um pouco diferenciadas. Quando entra, éramos o Globo.com, o braço digital do grupo Globo, surgiu a Globosat com intenção. Ah, beleza, temos uma ferramenta aqui, mas a gente paga, não quer renovar, não sei o quê. Vamos botar um monitoramento de redes junto com vocês. Já que vocês já têm uma área consolidada e disso e tal. Vamos botar. Então, entrou um monitoramento de redes deles, só o de redes, servidores, eles são bem poucos, com as integrações, com algumas automações que a gente queria, mas já pouco diferente da Globo.com. Então, surgiu uma outra oferta. Já tínhamos algumas outras automações. A fusão do grupo com a Globosat e a TV Globo, que eram quem tinham infraestrutura de servidor, infraestrutura digital. Deu bastante trabalho, mas foi um marco para a gente, porque consolidou, de fato, a ferramenta como a escolha do grupo, não mais de uma área digital. Então, virou uma empresa de 700 funcionários para 15, 17 mil, 15, de 15 mil funcionários. Então, o escopo aumentou, nossa base de leitura teve que crescer de novo. Enfim, é legal, pequenas vitórias. É, você parar para pensar que todas as empresas do grupo tinham suas ferramentas de monitoração, tinham seus suportes, a gente não, mas eles não tinham um time de monitoramento. Esse processo de monitoração, ele era terceirizado. Eram empresas, não posso falar o nome para não ficar, mas eram diversas empresas. Então, assim, a única empresa que tinha um time de monitoração era a Globo.com. Então, a gente passou por uma auditoria da Ernest Young, diversas auditorias, exatamente para, assim, eles são aptos a continuarem o serviço. Muito sincero com vocês, então... Selo de qualidade, 9 mil... É, a gente conseguiu que a empresa, como eu falo, a empresa nova Globo, a nova MediaTek, acreditar no nosso trabalho. Então, a gente saiu dali, daquele mundo ali que a gente tinha... Estou vendo? Tem quatro minutos. A gente saiu daquele mundo pequeno da Globo.com, que já era enorme, para o mundo global, né? O mundo da Rede Globo, que... Aí a gente está falando de câmera de vídeo, a gente está falando de qualquer outro tipo de ativo. Então, isso foi também uma vitória para a gente, né? A gente conseguiu... É a consolidação do nosso trabalho de seis anos, né? A gente está maduro para poder... A gente podia ter saído de cena e a outra empresa, terceira, ter assumido, né? E a gente continuou. E, obviamente, a gente manteve o mesmo time, tá? Aquela... Deixa eu te interromper só, porque está acabado o tempo. Então, outro marco foi... A gente entrou no modinho docker, né? Saímos de... Buildar o RPM, de usar o RPM, já pronto para utilizar container. Foi quando a gente fez a... Primeiro a gente entrou no docker, depois a gente foi para o Swarm, porque a gente foi em Passos, é uma infra grande. É mais de... A Mari falou ontem, mais de 30 regiões diferentes, né? Localidades físicas diferentes. Enfim, um pouco mais de... Lembrando que a Globo tem a Globo Rio, Globo São Paulo, Globo Distrito Federal, Globo Recife. São os G5. Em... No BN mais próximo, 2020 a 2021, a gente teve... Atingimos o marco de 10 mil valores por segundo. Conseguimos normalizar, de fato, entre todas as empresas, né? Finalizamos esse projeto de fusão com os ABIX consolidado. E os ABIX, eu estou falando dos ABIX, a gente tem ferramenta de automação, de integração, que é a GBIX, uma camada de API que colocamos na frente da API dos ABIX para normalizar processo. Alguém estava comentando ontem sobre processo. Essa interface é responsável por forçar o usuário. Ah, eu quero que... Alarme, beleza. O procedimento está aqui, a documentação. Segue o fluxo. A gente entrega tudo isso daí como serviço. Então, é... Um time de seis pessoas não consegue atender 15 mil pedidos. Ah, cadastra meu AP, desliga o servidor, coloca em bancário. Nada disso. Tudo na API. Você tem usuário, você tem acesso. Com os ABIX, seis regiões, tem user holders, que fica mais legal ainda. E a cultura da empresa, algumas partes, continuam aqui a negociação. Ah, eu não preciso fazer a gestão da minha monitoração. Eu vou abrir um chamado para vocês. Vocês querem a minha monitoração? Não, mas... Pô, isso não é o ideal. O ideal é que vocês sintam-se donos. Porque quando você cria uma monitoração de um equipamento, você se sente dono daquela monitoração. E isso te faz, assim, quando você for desligar aquele equipamento, você vai lembrar de desligar a tua monitoração, porque senão você vai receber e-mail, você vai receber Telegram, você vai receber Teams, enfim. Então, a gente também teve essa outra troca, né? Lá em 2013, a gente convenceu a Globo.com de usar, agora a gente estava convencendo a empresa, tá? Dentro dessa nova estrutura. Olá, mais negócios legais. Mas, com o Zabix 5.0, a gente conseguiu começar a desligar os mandrakes que a gente tinha extras, que viraram nativos. Então, quando cai, sei lá, quando o Zabix server fica fora, quando a rede fica fora, o Zabix server recebe aquele fluid. Como é que o Zabix lida com isso? Naquela época era muito ruim. Ele recebia tudo o que estava dentro ali e entrava mais, ele começava a descartar, jogar fora. Então, a gente tinha algumas rotinas, muitas vezes a Shell Script, alguma coisa do tipo, que preveniam isso, né? Ele ficava abrindo e fechando o firewall, acompanhando o tamanho do cache para poder, opa, esvaziou o cache, abre um pouco, e encheu, fecha, né? Para poder evitar a perda de dados. Virou nativo, conseguimos jogar essa ferramenta fora, legal. A gente tinha dependência de trigger também, de toda trigger que era no data, a gente criava uma dependência via automação para trigger do proxy. Se o proxy cair, a trigger no data é omitida, não sei o quê. Virou nativo, joga fora. Algumas coisinhas legais que a gente vai vendo a evolução da ferramenta e conseguimos descontinuar os nossos mandrakes, vai. É bem legal. Outra coisa muito importante foi o início da Globo CDN, né? Que são as nossas entregas de conteúdo dentro das operadoras, né? Para melhorar a experiência dos usuários, né? E toda CDN que nasce, ela já nasce embarcada com os ABIX, tá? Com a gente dos ABIX rodando nas máquinas, dentro de um ambiente de contêineres, exatamente para a gente poder monitorar ali os equipamentos que estão fazendo essa entrega de conteúdo dentro de cada uma das operadoras. Mais para frente, a gente vai falar a quantidade. Segura, segura. E outra coisa importante foi que a gente fez a monitoração das Olimpíadas, tá? A parte de telecom das Olimpíadas usando o Raspberry. A gente subiu uma imagem dos ABIX em um Raspberry. É. Resumindo, tá? E isso foi muito legal, porque o time de telecom da Globo, né? Quando viu, eu falei, cara, equipada maneira, então eu consigo monitorar meus equipamentos? Eu posso pegar um Raspberry e levar para dentro de um estádio de futebol e ligar no equipamento e começar a monitorar aquela estrutura? Sim, é possível. Então, foi um outro marco para a gente, de entrega de um trabalho colaborativo, junto com o time de redes da Globo. E aí eles passaram a gostar mais da gente também, né? Como o Robert falou, né? A gente estava ganhando parceiros. É, a gente começou a ganhar os parceiros mais fortes. Foi um case bem legal. Acabou. Vamos lá, presente. Como é que a gente está hoje? 15 mil valores, a gente vai crescendo um nível, sei lá, até estável, constante. Eu acho que o número legal aí de trazer é que a gente tem um backbone de 10 TB, isso daí é inimaginável, sei lá, há pouco tempo atrás. Quando eu entrei, era um backbone de 12 GB, quando eu fui contratado, quando eu entrei, de fato, era 17, né? Então, eu já tinha subido, não troquei, mas uma fração mínima disso daí tudo. E é engraçado que a gente até brinca internamente que a gente é uma das grandes operadoras do Brasil. Cara, a gente tem interface com 118 ESPs. Eu não faço ideia quanto é que esses caras grandes têm, de fato. Mas, cara, eu consigo pensar em meia dúzia de ESPs na vida, saca? Então, é bastante coisa. E como a gente pulou essa linha de término da produtificação, a gente ia ter falado no slide anterior, mas o tempo já acabou, então a gente vai começar a correr, vai começar a falar mais rápido. O que aconteceu? Devido à maturidade, sendo franco, a gente atingiu o nível de maturidade que a empresa entendeu que nós deveríamos sair de solução e plataforma para se tornarmos um produto. O que é um produto? Da mesma forma que a Rede Globo tem um produto chamado Globoplay, o canal Globo, eu falei Rede Globo, era Globo. Agora, a Globo tem um produto de monitoração. A nossa piotra aqui, que é a Camila Carvalho, ela começou um trabalho árduo com a gente em 2019, e a gente concluiu esse processo agora. Então, hoje, a monitoração é tratada como um produto na Globo. Então, tem as coisas legais, a gente faz a apresentação, a gente está focado agora em trabalho em OKRs, então, é mais uma coisa muito legal, que a gente conseguiu mais um ponto de maturidade, para uma empresa do porte da Globo entender que monitoramento é um produto e não uma solução, melhora um pouco. Agora, a gente tem uma visão, e as pessoas acreditam mais quando a gente tem um produto do que só uma solução. Eu vou botar nesse slide aqui para inspirar algumas perguntas, se vocês quiserem fazer, aí se dá tempo. O Bruno vai deixar, não. É, ele está acreditando para a gente. Então, assim, a ideia desse papo, pessoal, é apresentar para vocês um pouco da nossa história. É longa. E a gente vai estar disponível, tá? Pula mais um slide. É o roadmap agora, porque nada é fácil para a gente. Então, agora a gente vai ter que pegar tudo o que a gente desenvolveu dentro de casa, um prime, e se levar para a nuvem. Quando a gente fala levar para a nuvem, não é uma nuvem só. São todas as nuvens. Então, cada nuvem tem a sua peculiaridade. Então, a gente está agora... O nosso foco desse ano, o nosso roadmap, é exatamente atingir todas essas... todas essas clouds, tá? Vai, mais um, só para a gente fechar. Porque a gente precisa deixar... Ah, mas eu queria falar disso. Não, calma aí. O negócio legal, que tem um... Tem sempre ticket legal do que diz do futuro. O Alexei falou ontem a respeito de... Ah, temos um roadmap que você consegue confirmar, consultar, etc. Tem algumas features que são muito legais. O Sinect, eu não mencionei ali, mas vou falar. O 7554, que é a respeito de aplicar instantaneamente, ou até um minuto, a configuração conforme você escreve ela na API, no front-end. Isso daí é muito legal. Para ambientes grandes, isso é um diferencial. Porque o Gabriel falou no começo, a ferramenta tinha que levar 10 minutos para você aplicar. A gente leva 20 hoje. Até o config sync do Zabix server rodar, para poder depois o config sync do proxy, leva um tempinho. E aí depois tem o config sync do Wages também, para poder buscar, quando é ativo. É um tempo considerável. Em tempos de cloud, a máquina sobe em 20 minutos e morre até antes disso. Então, a gente criou o autoregistro e o autodes registro. A gente fez o Mandrake lá para isso. Já dependendo do timing, se for um autos que rodar rápido, já não pega. Ele já, a máquina, o Zabix ignora o sinal. Então, são funcionalidades legais e ajudam a gente a ver para onde o Zabix está indo, o que é que a gente pode priorizar agora para executar nós mesmos, ou o que vale a pena ignorar, segura um pouco o que está saindo, está no forno. E a gente não precisa gastar esforço, a gente foca em outras coisas. E fechando o último slide, é o que a Mariana falou que a gente esqueceu. Então, a gente está deixando ali o e-mail do nosso grupo. Quando eu falei cinco pessoas, vocês podem ver que tem mais gente aqui. A gente está trazendo aqui. São cinco de monitoração, são três de desenvolvimento, dois de proteção de dados, tem nossos estagiários. Então, esse aqui é o nosso time Globo que consegue prover esse produto de monitoramento para a empresa. pessoal, o e-mail pode mandar qualquer dúvida que vocês tenham, quiser conversar, quiser marcar uma reunião no Teams para a gente falar. Se tiver a dúvida de hoje. E tiver a dúvida de hoje. Olha, está vindo para pegar a gente. Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Tem? Tem. 200 milhões de perguntinhas que aconteceram. Vamos fazer aqui uma. Como vocês avaliam, nesse processo todo, o impacto que o Zabix trouxe nas operações e na gestão de negócio? É tu, chefe? Não. Quem tem chefe é índio. Qual foi o impacto? Resumindo. É visibilidade. Hoje a gente tem que ter visibilidade de tudo. Desde a CPU de uma máquina, desde a informação de uma placa de rede, de um suite que vai... Essas informações têm que estar correlacionadas. Achar que a gente vai para a nuvem. A gente vai para a nuvem, mas a gente vai continuar com equipamentos físicos, on-primes. A gente vai continuar com alguma parte do nosso data center. Tem a CDN também, diversa em... Isso. Tem a parte toda de CDN. Então, assim, eu resumo muito bem em metrificação. Você tem que ter as métricas do seu negócio. Você tem que entender como o seu negócio funciona. Monitoração, pessoal. Não é só monitorar e alarmar se a CPU chegar ao nível. Você tem que saber todo o arcabouço, todas as informações daquela aplicação. A gente está fazendo um trabalho forte com o time de DevOps para entrar nessas aplicações mais antigas, aplicações de legado, que não têm visibilidade, não têm monitoração. E a gente não vai resolver isso só chegando e botando um Prometheus, colocando uma outra ferramenta. A gente precisa de uma interface única na qual aqueles dados cheguem. Por quê? Quando você coloca em uma interface única, você tem todo o portfólio daquela ferramenta. Então, assim, hoje o nosso Zabix abre chamado, fala com não sei quem, escreve, faz não sei o quê. Todas essas informações, não adianta chegar com uma outra ferramenta, botar, pô, mas como é que vai fazer? Mas essa ferramenta faz uma coisa que essa não faz. O que a gente faz? Aí a gente integra. Então, assim, grande parte das ferramentas da Globo hoje falam com o Zabix. O Zabix recebe essas informações, consolida, e a gente usa lá, a gente usa o Grafana para poder exibir essas informações. Mas, assim, ele recebe um sinal. E ele é o responsável por notificar. O Grafana é um mega aliado nosso, tá? A gente tem hoje três Zabix nossos, né? De produção, desenvolvimento e tal. E temos 900 e poucos outros data sources. A gente está falando de Elasticsearch, mais que ele prometeu, tudo. Aí uma coisa que a gente não falou, quando a gente começou a ver os ambientes da antiga Rede Globo, da antiga Globosat, existiam Zabix lá. Tipo, quatro Zabix, por que a pessoa não subiu um proxy. Então, assim, a gente também levou um pouco de boas práticas para esse pessoal e agora a gente está no processo também de unificar todos na mesma plataforma. Mais uma. Vamos lá. Depois de dez anos, vocês viram alguma diferença com a chegada do Zabix no Brasil? Eu acho que trouxe mais proximidade, né? Para eventos. Em termos de suporte, a gente tem um suporte oficial há muitos anos, antes da Latam chegar. E, em termos de suporte, a qualidade se manteve, não mudou para a gente, isso daí era muito bom, continua bom e é isso. Tem os outros benefícios ali associados que provavelmente alguém vai falar do que é que o contrato se oferece, mas, com certeza, a proximidade é o evento, é isso aqui. A gente não está aqui para poder, a gente não está nessa experiência para poder ver o vídeo da apresentação. Você vê isso daí, semana que vem no YouTube. A gente está aqui para poder fazer o network, é justamente esse tipo de proximidade que o escritório trouxe. Fomentou um pouco mais, já tinha a Unirred que fazia isso antes, aí mudou o papel. E outra coisa importante, nós temos suporte com a Zabixia desde o começo. Porque é importante, você resguarda a empresa, que você tenha um suporte. Foi uma das premissas que a Globo fez para a gente, precisa de um suporte. Então, a Zabixia no Brasil ajudou também, porque facilitou, quando a gente foi conversar, ah, mas vocês estão fechando um contrato com uma empresa externa, tem sempre ali um. Mas, com a Zabixia no Brasil, ficou mais fácil. A gente conseguiu chegar e negociar, tanto que a gente aumentou o nosso contrato. Então, assim, é importante, ter esse suporte, dar uma garantia de funcionalidade muito importante. A gente é muito bom em Zabixia, sim, mas o time da Zabixia é muito bom mais em Zabixia do que a gente, ou tão quanto. Enfim, é importante. Então, essa proximidade do Brasil, poder falar na nossa língua, poder chegar e falar, não, agora a gente vai fazer um contrato agora com a Zabixia. Aqui no Brasil, vamos pagar, por exemplo, em real, isso também facilita também a negociação. Estou falando porque a última negociação, penúltima negociação de contrato já foi no ambiente corporativo maior. A gente saiu daquele ambiente da Globo.com para um ambiente corporativo maior e aí entraram lá, sei lá, quantas mais linhas que a gente tinha que passar para poder atender. Mais uma. Qual foi a feature mais interessante no ambiente de vocês nesses 10 anos? Feature nossa? Feature que a Zabix mandou. Zabix. Feature que a Zabix mandou. Não sei, cara, tem tanta, tipo, override de LLD é legal. Como é que é o nome daquela outra, gente? Do item filho? Dependência. Dependência. É legal. É o patrocinado que a gente fez, que é muito importante. Host Grupo Aniado foi alguma coisa que ajudou, apesar do começo ser meio quadrado. É o problema de a gente falar com a Melo, porque a gente acaba depreciando as outras, que são boas para caramba. Tem algumas outras que lançaram, acho que deprecaram os mandrakes que a gente fez, que é código que a gente deixa de precisar de suportar. também são interessantes porque alivia a carga de trabalho, manutenção. Então, com certeza, não tem uma, não. Tem uma lista aí que... A gente usa bastante. Ontem teve uma provocação, eu não lembro quem foi que fez. Foi o Luciano, talvez? Quantos por cento você usa dos Zabix? Ah, dez, vinte... Eu não sei. Eu vou chutar que a gente usa mais de 50%. Mas o que falta? Quais são os gaps? Provavelmente essas coisas mais recentes, a gente tem preocupado nos últimos quatro anos. Então, dos últimos quatro anos para cá, entrou função preditiva, de history, de trends. Entrou agora no 6.0, que a gente não está ainda. User roles, né? Tem um monte de coisa que a gente tem interesse de usar, que a gente não usa ainda. Porque simplesmente não deu tempo. Temos 600 e tantos templates. Sentar para revisar 600 templates, não é num dia, num trimestre, não é como se o mundo fora parasse para poder... A gente... Não, beleza, vamos trabalhar aqui. Então, tem muita coisa, cara. Bacana. Uma salva de palmas, gente. Obrigado.